Tadá! Oi, pessoal! Olha só o que eu aprendi a fazer! Olá, Intertautas! Tá começando mais um blog da Doro! E hoje eu vou fazer a tag do arco-íris! Quais são mesmo as cores do arco-íris? Tem bege? Não bege não tem! O arco-íris tem sete cores! Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta! Eu vou escolher sete objetos! Pode ser qualquer coisa! Pode ser uma roupa, brinquedo... Mas todos têm que ter as sete cores do arco-íris! E tem que ser objetos que tenham algum significado para mim! Vermelho! Tadá! Essa bolsinha! Quem fez essa bolsinha aqui foi a minha amiga Tata! Nossa! A Tata é muito habilidosa! Muito caprichosa! E ela fez a mão! E, além disso, ela é vermelha! Para a cor laranja, eu escolhi... Tadá! 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 Uma cartinha, muito especial, que um dia eu recebi, sabe de quem? Do Rufino! Violeta! Tem uma caixa muito linda, que eu ganhei do Osório! E dentro da caixa, quem sabe o que? Tadá! Um lápis violeta! Tem também uma canetinha violeta, e tem também um giz de cera violeta! Como vocês viram, o arco-íris tem sete cores, mas o meu arco-íris tem oito cores! Olha só! É rosa! Eu tenho uma coleção de coisas cor de rosa. Eu tenho essa caixa com um monte de coisinhas. Tem bolsinha rosa, tem meu secador de cabelo rosa, tem outro secador de cabelo rosa, tem uma escovinha rosa, tem o secador de cabelo rosa, tem o secador de cabelo rosa! Já que não é rosa! Tem a minha varinha de condão rosa! Tem também um monte de lápis rosa, tem caixinha rosa, e o secador de rosa! Tem esse daqui que é rosa, 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 rosa! E você? Ó, escolhe sete objetos e escreve aqui embaixo quais são eles nas cores do arco-íris, tá bom? Eu vou adorar saber. Ah, e não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo porque é muito importante pra gente. Compartilhe o vídeo também e vai lá na página do Facebook também e curta a nossa página do Quintal da Cultura. E até o próximo vlog da Noro. Pó, 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 pó. Pó, 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 pó.